Olá, como está? António José Seguro diz que é um crime social cortar novamente nas pensões e nas reformas, por isso garante que o PS vai fazer tudo o que estiver ao alcance para evitar mais esta injustiça. Votaremos contra, na Assembleia da República, a qualquer corte que o Governo queira fazer nas reformas e nos pensionistas com caráter retroativo. Se essa lei passar na Assembleia da República, o Partido Socialista tomará a iniciativa de enviar para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização da constitucionalidade dessa lei que o Governo se prepara para apresentar na Assembleia da República. Quando o Partido Socialista voltar ao Governo, se essa lei ainda estiver em vigor, será uma das primeiras leis que nós revogaremos para devolver essa parte dessas pensões e dessas reformas aos portugueses que amereçam. Seguro diz também que cortar nas pensões e nas reformas a voltar a errar é sinal de que o Governo da República não aprende com o tempo. Porque a política de cortes, para além de criar injustiças, para além de criar pobreza, para além de retirar rendimento às pessoas que trabalharam uma vida inteira, provoca mais recessão e a recessão provoca mais falências e as falências provocam mais desemprego. Este é um duplo erro que o Governo se prepara para fazer. Mais de 30 anos depois, António Jair Seguro volta ao Porto Santo. Na altura, numa campanha com Mário Soares, agora para apoiar o candidato do PS à Câmara Municipal de Porto Santo, um ex-militante do PSD. Também para dizer que o PS vai votar contra os cortes nas pensões e nas reformas da Assembleia da República e que se essa lei passar pela maioria do PSD e do CDS, o PS vai pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TV e no Porto Santo.